Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Aí eu tenho você só pra mim Rumo teu sono, quero teu tudo Se mais alguém vier não vou notar Preciso de você pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Preciso me ver só pra me fazer maior Mas quando você vem eu fico melhor Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Aí eu tenho você só pra mim Rumo teu sono, quero teu tudo Se mais alguém vier não vou notar Preciso de você pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Preciso me ver só pra me fazer maior Mas quando você vem eu fico melhor Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Fala galera, eu sou o Nicolas Carelli Esse foi mais um som aqui no youtube.com.br Projeto Petiz Se gostou, marque como gostei Compartilhe o vídeo e se inscreve no canal Se quiser deixar uma sugestão pra cover Ou aqui no próprio comentário do vídeo Ou em alguma das minhas redes sociais Valeu mesmo, espero muito que tenha gostado E até a próxima E até a próxima